Música É sua vaga ser sorteada Não vai ser sua sorteada Só que eu tô tipo doer e tô de alta É tipo duelo na tela Ninguém grita, mas rimar não falta Mano, você tem que entender Por que você é mais verdadeiro É duelo na tela, já tá rimando Com certeza inclui o Brasil inteiro Você consegue entender Você apanha na casa, nem tá na lua Mano, a vitória é minha e não sua Porque é tipo família de rua Rua é família, tô na picadilha Você apanha, você não ganha Não tem amanha Por isso apanha Olha a cara desse menino Sem maldade, estudado frustrado Você falar de vaga não é vaga Só que você que é aqui, tá bagueado Ele tá rimando, não Geraldo Fica fora, velho Aí, todo mundo assim, só assim, só assim, ó Acabou, acabou Aqui, ó, aqui, ó, gritinho, aqui, ó Gritinho da batalha, ó É só um trem do marco de dança da tribo 153 Tá ok Tá um trem do marco de dança da tribo 153 Vai Mano 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 O Felipe sabe que tipo no magro é atiroteio, ele é cego, um lego Porque de festa em festa já fazia viagem, seu peça em festa é lego Mano, vocês já tem que entender, então não se esqueça É porque dois é tipo racionais, de peça em festa, só se em cima da mesa Não, você não ouve ou não sabe o que eu falo, mano, com certeza eu te calo, você devia Que casar, calado, mano, cê ideia é chato, igual os da galo, falando em porta, mano Tem maldade Mano, você não te adianta em festa, cê só fala merda, eu já não entendo porque Você é tipo um cap, né? De peça em peça, mano, eu rio uma besta, eu não vou na pressa, mas isso não é fato Com certeza é de peça em peça, você é um MC, é só um teatro Só que eu já vou rimando, mano, agora pra mim você é um sequela Pegou a peça e colocou na mesa, chegou um rádio que diz, já viram ela Fica difícil pra você se ver, você não faz imagina a disciplina E você senta comigo, com certeza agora você desanima Porque você é um feliz, agora você se contradiz Quando você falou que era de peça em festa, eu achei que era um Tetris Vamos começar Começa, nove é um, pô Segundos quantos? Eu começo, pô Um Você viu isso, né? Miserável Tá pulo Tá pulo Pô Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vem lá do lado de água aqui na moral Porque não é água Você perder pra mim é algo natural Só que você afundar sua mágoa que eu já vou rimando Não se engana também no My Pride Que orinha do cifro da água Porque você quer raio e fica em sua grana Não, não quero grana, mano Só que você aqui com certeza é sua mente Não é água, a J é bravo e com certeza nada contra a corrente Você nem é gente Deve ser indigente Tio Sem maldade, aqui você tá a pulso Você é tipo uma carpa Andando num lago que tem muito urso Contra a corrente, mas é algo com Já vou rimando aqui no free Só que passa aí Você não tem escolha Porque eu vou te chutar do abacaxi Tipo o Jersey, mano Pra você entender Só que eu já vou rimando Fazendo meu free Porque se você fosse o Jersey O cara que fez seus dreads Tá bem ali Mano, o cara tá bem ali Sem maldade, você é uma vaca Me chutar uma vaca Seu filho estrela Não é Patrick E você olha a vaca Você é muito tratado, você manda Sem maldade, você não vale uma vaga Eu vou te chutar do outro Pra você tá ligado Que você vai parar e curar Olha só o tamanho do meu CS Já vou rimando Mano, já gasta a lombra Que você tonga É tipo o Fireane da rua Eu vou falar que eu molho a bomba Só que não Campo, mina Você não é pesado Você tá atrasado Eu tô à frente, então sou avançado Tá avançado, tio Só que com certeza Você ramelou Nós aqui é Raiz CS 1.6 Você é Nutella CSGO Você é Fortnite Você é Free Fire Mano, sem maldade, eu vou te dizer Você pode vir com tudo isso Meu manuquiano Isso não é cheio De hacker matam com você CSGO Eu não sou Já vou rimando A minha na condensão Gol, você é só o Pokémon Mas eu não admirei sua evolução Porque não teve Você tá entendendo, mano Que eu já vou rimando Aqui te matando É tipo Pokémon Gol, você é o seu talento é Pokémon Porque eu tô procurando Você tá procurando, tio Só que com certeza O Gif Hop não tá no sedlante Nem ligando o meu GDD E para de mandar as rimar no tanque Que você é muito fraco Com esse seu versinho A hidalã Você apanha hoje Você nem é ovelha E nós não se espelha E só tirar sua lã Você fala do tanque Nesse instante Pra mim isso não é verdade Você seria o Orochi Pelo tamanho do nariz Mas na rima não vai ver Tadinho Aí fica difícil, meu parceiro Eu já vou rimando Agora não vou proceder Você é um MC Que só fica em casa É o primeiro drama Taca fogo e você Nuvem Taca fogo, você falou Mas com certeza Você ramelou Eu não sou Orochi Tô de deboche Você é almirante Cadê meu amor? O meu, Felipe O meu, Felipe Você fala que é trapista Porque gosta de escutar Só o Nuludic Ficou foda, caralho Ficou foda, caralho